E nós começamos essa edição do Brasil em Dia com o processo de construção do Plano Plurianual Participativo, PPA Participativo, que é sempre assunto aqui do jornal. Para os próximos quatro anos, como eu falei, esse processo do PPA Participativo contou com ampla participação dos brasileiros, seja individualmente, por meio da plataforma Brasil Participativo, seja de forma coletiva, através dos representantes de categorias, grupos sociais, sindicatos e associações da sociedade civil. Ana, é isso mesmo. E nesta terça-feira, o governo realizou o terceiro fórum Interconselhos, que reuniu 300 conselheiros de todo o país para a última rodada de discussão do Plano Plurianual Participativo 2024-2027. Na próxima quinta, 31 de agosto, o governo vai entregar ao Congresso Nacional o projeto de lei com as sugestões da população. No terceiro e último fórum Interconselhos do PPA Participativo, antes do projeto ser encaminhado ao Congresso, conselheiros de todo o país analisaram as propostas ao Plano Plurianual. Com mais de 36 objetivos estratégicos e cerca de 50 indicadores definidos pelo IPEA, o PPA Participativo passou pelos 26 estados e o Distrito Federal. Mais de 90 programas foram analisados, além das 20 propostas mais votadas por ministérios em uma plataforma digital. O resultado foi apresentado ao presidente Lula pelos ministros do Planejamento, Simone Tebet, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Pelas redes sociais, Lula escreveu que o PPA Participativo é um processo de escuta das demandas da população e que será construído em conjunto por governo e sociedade civil. Criado em 2011, o Fórum Interconselhos foi retomado este ano, após ficar interrompido entre 2017 e 2022. Com a participação da sociedade na elaboração de políticas públicas, o projeto de lei do Plano Plurianual vale para os próximos quatro anos e é um instrumento de planejamento orçamentário e metas do governo federal. É um capítulo importante da história do nosso país, que foi escrito a várias mãos. Com as mãos do governo, o democrata popular eleito pelo povo e as mãos do povo na sua democracia direta exercida na sua plenitude. O projeto de lei do PPA deve ser apresentado ao Congresso até a próxima quinta-feira. A equipe econômica do governo disse que o orçamento está finalizado e traz equivalência entre despesas e receitas. Com as mãos do governo 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 do